Música Prazer em te conhecer Então você está vindo para o encontro certo Sem querer subir para o encontro certo Eu estou aqui junto com o Cascais Que está te filmando E com a Nogueira que é cadeirante que está na sua esquerda Ah sim, joia! Tudo bem? Nós viemos hoje aqui exatamente nessa questão De acessibilidade Nós estamos vendo aqui, está tudo com a metade Você veio tentando seguir esse resultado Só que ele termina E não leva a lugar nenhum Pra onde você precisaria ir a partir daqui? Eu ia pro tubo E tem alguma ligação tátil Entre o rodoviário e o tubo? Tem né? O que adiantou fazer essa desacesa? Dinheiro jogando fora Exatamente Pra você chegar no tubo Você vai ter um percurso meio complicado Primeiro que você já estava indo reto, você vai sair de um jardim Pra você ir no tubo, você vai ter que atravessar Agora aqui na sua esquerda Vai ter que atravessar Você vai em sentido do bairro ou centro? Centro Deixa eu te guiar Você não quer esperar um pouquinho? Como é o teu nome, Juliano? Você vai ao ano agora? Centro Tem horário? Tem, tem Eu até convidaria pra você participar conosco Não, isso ali a gente não vai dar Estamos meio em cima da hora ainda Obrigado Juliano Tudo bom Então chegou no final do vídeo direcional, tem um alerta aí, tá sentindo? Aham, sim E aqui tem um outro direcional, esse aqui que vai te levar pra tuba Certo Só que eles fizeram essa aqui Olha agora eles viram isso aqui Chuta a pontinha do pé aqui Ih, isso aqui estoura o tênis Eu estou te filmando e gravando, tudo bem? Entendi, tudo bem Depois nós vamos botar em Youtube, blog Legal, ótimo E o Cascais, filma a saliência dessa coisa aqui, ó Ó, está totalmente solta Então ele numa passada dele é um truquisco Isso aqui é um risco, tem que contar que pode vir aqui, bater a bengala e bater no estômago Exatamente Dependendo da velocidade que a pessoa está, pode se machucar Exatamente Então você veja, daqui, Juliano, você vai ter que fazer uma curva pra cá Ah Aí você vai ter que, olha o buraco que tem aqui no meio do piso, Tati Ah, sim Certo E daqui você vai pegar o fiso tátil E vai fazer a... Ah, nossa Cadê a sinalização sonora pra saber se está aberto ou fechado o sinal? É, mas como a gente vai saber que tem o S E ó, aqui acabou a pista, e agora? Tá, aqui você está na travessinha elevada Elevada, mas como eu vou saber que estou na travessinha? Bom, o Max vai saber Aí chega aqui, ó Tem um alerta Daqui pra frente não tem mais nada Aí você vai ter que adivinhar que virando pra direita Você vai ver aqui a faixa de pedestre Só que existe... Olha o tamanho do truque que tem aqui na tua frente Ah, complicado, né? Tá? Então, se bem reto Reto, sem saber pra onde está indo, né? Porque não tem referência nenhuma É, não Aí aqui você vai encontrar o piso Tati do outro lado que também é cheio de buraco Geralmente eu vou ter que estar Geralmente eu vou ter que estar... Geralmente eu vou ter que estar com alguém Porque é complicado Exatamente Então foi feito tudo pela metade Ó, aqui como é que você vai saber quando terminou a pista e quando começou a calçada? Fica difícil de perceber, né? Tem uma angulação, mas é difícil É, leve Então, aqui agora você está chegando na calçada do outro lado da Força da Marca E vai dar certo aqui E aqui que deveria ter a pista pra gente... Não se bagulhar os buraquinhos Você vai encontrar o urbano Bem aqui assim, ó Imagina se você está andando meio de lado, ó Sinta com o pé aí, não estou direito Ah, sim, senti Então se você pisar ele meio de lado, você vai ter até uma torção Sim E aqui finalmente você chega no tubo Só que também não tem nenhuma alerta que você chegou no tubo Tristemente chegando no tubo aqui Juliano, eu vou fazer o seguinte Se você puder nos ajudar, você que é um usuário cotidiano Eu vou te deixar aqui um folder, desculpe, não está em driver Certo Mas é um folder que está escrito na capa Acessibilidade já Aí dentro tem o meu nome Está escrito lá o meu e-mail que é Arquimesquita Três primeiras letras de arquiteto Arquimesquita arroba gmail.com Legal Nos mande uma relação do que você achou de bom e de ruim Em todos os trajetos que nós fizemos E no que você faz no teu dia a dia Certo Eu mando um e-mail pra você lá então Beleza? Obrigado Ricardo Um abraço Todo bom Tchau